Oh novinha Eu vou te atravessar Tu senta no meu colo E eu começo a botar Tu vai sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Até você gostar Tu vai sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Oh novinha O JL vai falar Senta bem devagarzinho Eu não te machucar Tu vai sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Até você gostar Vai sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Até você gostar Oh novinha Oh novinha Eu vou te atravessar Tu senta no meu colo E eu começo a botar Tu vai sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Até você gostar Vai sentando, sentando Sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Oh novinha O JL vai falar Senta bem devagarzinho Eu não te machucar Tu vai sentando, sentando Sentando devagar E eu vou botando, botando Até você gostar Tu vai sentando, sentando Sentando devagar Eu vou botando, botando Até você gostar